Música Fala com a gente, eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar com vocês sobre Brave Girls O mais novo hit da Coreia Rolling Como um grupo de 10 anos de carreira Conseguiu o primeiro all kill de um grupo de K-pop em 2021 E sendo com uma música de 4 anos atrás, sem promoções É uma dessas histórias loucas que a gente tem o prazer de acompanhar Estando no meio do K-pop Sim, realmente a gente está experienciando a história sendo feita Aqueles momentos que vão ficar cravados na história do K-pop E daqui a 5, 10 anos a gente vai lembrar disso com carinho A gente já lembrou de outras coisas que a gente vai até citar na lista E o que isso representa, como elas chegaram até aqui Nós vamos falar no vídeo, obviamente Mas o que isso pode representar pro K-pop daqui pra frente Como a gente pode olhar isso com viagem Tipo, o que as empresas podem fazer daqui pra frente Pra promover seus grupos, né? Exato Levando em consideração a era da internet que a gente vive hoje em dia Mas antes, eu dou uma focada aqui Se inscreve nesse canal, por favor Sim, é muito importante Não sair desse vídeo sem se inscrever Sem deixar o like E sem comentar pra engajar esse vídeo também Porque é muito importante Mas pra você que não sabe quem elas são Brave Girls é um grupo sul-coreano Formado pela Brave Entertainment em 2011 Sua atual formação consiste em quatro integrantes Sendo elas Mee-yeon Yoo-jong Eun-ji E o Na Ha-yeon fazia parte da formação atual Mas saiu em 2019 O grupo era originalmente formado por Eun-yeon So-ha Ye-jin Yoo-jin E como a gente disse As meninas vieram da Brave Entertainment Que é uma empresa afrontada pelo Gangnam 2 Que é um produtor que fazia parte da YG E depois que ele saiu da YG Ele juntou com o seu grupo de produtores E criou a Brave Brothers Que fez parte da Brave Entertainment Que eles fizeram músicas icônicas pro mundo do K-pop Como por exemplo Então assim Já deu pra perceber Que eles são assim Eles eram o momento Eles fizeram músicas que se marcaram A história do K-pop de verdade Eles produziram pro Big Bang no começo da carreira E com essa nova empreitada aí De formar um novo girl group Eles fizeram talvez aquilo que seja mais difícil Pra um produtor de fazer dentro do K-pop Que é criar uma empresa Com grupos que vão debutar E ter longevidade no mercado Em 2011 Com o debut de Brave Girls O primeiro girl group aí Da Brave Entertainment Elas até chegaram a fazer um barulhinho ok Na Coreia Pra um grupo, né Rookie de empresa não consolidada Só que igual a gente falou anteriormente Tipo Os Brave Brothers, né O Brave Sound Eles produziu pros maiores girl groups E boy groups da Coreia Naquela época Então chegou uma hora ali Logo depois dos primeiros anos Das meninas no mercado Que o K-noture teve que se decidir Entre produzir, sei lá As novas músicas do AOA Ou investir mais no seu próprio grupo As Brave Girls Ele optou, obviamente Já que a gente sabe Que estamos no futuro Sabemos a história Ele optou por continuar produzindo coisas Pro AOA Então acabou que isso gera o quê? Um pouco de má gerenciamento Um pouco aí de descaso Então as meninas Com essa dificuldade aí De se manter De cravar seu nome no mercado Elas tiveram aí Durante os seus primeiros anos Uma carreira mais instável O que poderia ser uma coisa Um pouco mais estável Se a empresa focasse mais dela Não aconteceu Exatamente Elas tinham comebacks Muito espaçados um do outro Elas tiveram uma mudança de line-up Muito significativa em 2016 E foram muitas questões Que juntaram com o maior gerenciamento Da empresa Que fizeram com que elas nunca Realmente tivessem acontecido No K-pop Exatamente O nome delas nunca se tornou Um nome extremamente forte na Coreia Só que a gente adora Essas reviravoltas no K-pop Tipo assim O último grande lançamento Que as meninas tiveram Depois desses lançamentos Todos espaçados Foi o mini álbum de Rolling Com a faixa título Rolling Que saiu em 2017 Quando as meninas viram O que os produtores Estavam fazendo pra elas no estúdio Elas ouviram Rolling Pela primeira vez Elas falaram Que acharam uma música incrível Elas falaram Gente, essa música é muito boa Tem cheiro de hit Tem jeito de hit Só que infelizmente Na época Não aconteceu Elas promoveram a música Nos music shows Elas tiveram em um MV Bem trabalhado Com uma dança muito catchy Com uma vibe muito catchy Com um refrão muito catchy Só que a música Infelizmente não aconteceu E em 2020 Elas tiveram o último Comeback oficial delas Com o We Ride E tava basicamente Fora do radar da Coreia Sim A lineup em 2020 Eis que vem Vocês tem noção de que literalmente Elas estavam no final da carreira delas E veio esse hit de Rolling Que mudou para sempre a história delas? Gente, eis que a ferramenta mais utilizada Hoje em dia Chamada internet Mais um pouquinho aí de pitada De exército Criou o mais novo viral da Coreia Existe um grande canal no YouTube coreano Chamado Viditor Que é um canal que tipo Faz uma coisa muito interessante Eles pegam stages Fazem meio que um stage mix Que é muito popular no Kpop Quando a gente junta várias apresentações Num vídeo só De um comeback específico E coloca simultaneamente na edição Comentários Dos K-Netizens Que estão vendo a performance E falando o que eles acham Geralmente tem uma pitada de humor Nessas edições E os donos desse canal Resolveram fazer isso Com o rolling de Brave Girls Uma coisa que é muito utilizada Para marketear singles na Coreia Inclusive se você vê doramas Isso já aconteceu lá em The Sands of the Sun Com o Red Valverino Cantar para o exército É muito comum Que atos coreanos Sejam grupos Bandas Solistas Vá cantar para as bases Para os meninos que se alistam no exército E geralmente São a diversão Desses acampamentos Dessas pessoas que ficam lá Durante anos Servindo ao exército Ali nas fronteiras Porque meio que O contato que eles tem Ali com a cultura pop Com a música que está bombando No momento E uma das coisas Que as meninas fizeram muito Na época de 2017 Com as promoções Do single rolling Foi apresentar Nas bases da Coreia Militares O single E era uma coisa Que todos os militares Amavam Sim, todos eles conheciam A música Todos eles conheciam As meninas Elas são aclamadíssimas No exército coreano E nesse vídeo O que aconteceu então? Eles colocaram O stage mix Das meninas Se apresentando Com vários comentários Da galera Do exército Dos caras do exército Falando Diversas coisas Diversos elogios Para as meninas Um desses elogios Diz inclusive Que essa música Das meninas Poderia unificar As duas Coreias Vocês tem noção disso? E no vídeo Nós podemos ver As meninas Se apresentando Para os militares E a gente consegue ver A euforia Gente, coreanos Eles não expressam Muito euforia Eles não gritam Muito em shows A gente foi lá A gente sabe disso Eles não esboçam reação Eles não esboçam reação Eles estavam berrando A letra da música Eles cantavam Mais alto que as meninas Eles levantavam Para dançar Eles pulavam Eles gritavam A euforia deles Chocou a Coreia inteira E em pouquíssimas horas Que esse vídeo viralizou Elas já se tornaram A coisa mais pesquisada Na barra do Neiva Que é o Google coreano Que funciona como O Google barra Twitter Tem aí tipo assim A barra de pesquisas Para você pesquisar As coisas Também tem uma barra De training topics Então todo mundo ficou Que que é isso Rolling Brave Girls E uma das coisas Que a galera Estava muito comentando É que literalmente Tipo assim Essa era a música Número 1 No Army Charts Isso não existe Mas é tipo É como a galera falando Dentro da base Isso é a música Número 1 do país Então o povo começou A pesquisar A pesquisar E o que que acontece Gente, existe uma coisa Que a gente já explicou Em vários vídeos Que se chamam Certified All Kills Que dentro da Coreia Para você medir Um sucesso comercial De uma música ou não Tem vários charts coreanos Tanto em venda física Vendas digitais Radio Play Várias coisas E quando você pega Tipo o número 1 Em todas Simultaneamente Você acabou de atingir Um All Kills Isso são dificílimos Para grupos de Kpop De pegar Tão difíceis Que esse ano A gente só teve elas E ano passado A gente teve pouquíssimos Outros grupos Que atingiram essa proeza A IU foi a primeira Atos de Kpop mais famosa Que a gente conhece Aí nesse ano Que conseguiu agora Com Celebrity E as meninas Na hora que elas foram Olhar depois desse grande Viral que elas tiveram Elas pegaram o primeiro lugar Em uma dessas charts Foi o primeiro lugar Que elas pegaram Na história da carreira Do Brave Girls E elas ficaram Gente, a gente está Em primeiro lugar Em um dos charts coreanos E isso foi puxando outros E isso foi puxando outros E essa semana Foi Certified Elas pegaram o primeiro pack Da carreira Sim Gente, eu tenho noção De que um grupo De 10 anos de carreira Com uma música De 4 anos atrás Ficaram em primeiro lugar Colocando Celebrity Da IU em segundo Celebrity da IU Gente, é a música Mais tocada no país É um dos maiores virais Que a gente já viu Dentro do K-pop E assim, as meninas Que nem estavam promovendo mais Voltaram pro estúdio Começaram a ensaiar Agora estão tipo Headline de tudo quanto é rádio De tudo quanto é programa E agora fazendo de novo Os music shows Sim, com o Rolling Com a música de 4 anos atrás A gente tá literalmente Vendo história acontecendo A gente realmente espera Que isso não seja tipo One hit thing E que elas a partir disso Possam recriar a carreira delas Sabe? Que elas possam agora Que elas têm uma Grande visibilidade Que elas possam agora Realizar o sonho delas De serem reconhecidas Como grandes artistas Que elas são E nós já vimos histórias Como essa no K-pop De grupos que começaram pequenos E tiveram essa grande ascensão Um exemplo disso é o EXID Também foi um viral Mas dessa vez foi um viral De uma fancan A fancan da Honey Dançando Up and Down Essa fancan viralizou De um jeito no K-pop Que desflopou o grupo O grupo cresceu junto Elas não só desfloparam Elas literalmente tiveram Uma carreira longeva Com os maiores grupos Da terceira geração Sim E foi pautado nisso E depois disso Elas conseguiram manter A carreira delas E existem grupos Que passam por isso E existem grupos Que passam pela coisa Mais slow burn Tipo um luxo no produce A carreira do BTS A gente já contou Essas histórias A gente pode deixar aqui no card Então não é de hoje Que a gente vê Tipo esses desflops Acontecendo no K-pop Sejam eles instantâneos Sejam eles Porque a gente sabe Que a Coreia é barrista Ela sempre vai abraçar Primeiro os grupos De empresas mais consolidadas No caso a Big Thrill De empresas maiores Então ver essas histórias Dá uma esperança A gente espera que Com essa coisa da internet Por exemplo a gente viu o N-Song Do Zika no passado Pegando ao kill Por causa desses challenges No TikTok Agora a gente vê Baes com o da Tunggata Se dando bem no TikTok Por causa dos challenges Que agora a Brave Entertainment Saiba usar Desse momento Que as meninas adquiriram A favor deles E que elas tenham Mas de Rolling Era a música A batida E o passinho Tipo que todo mundo Ficou apaixonado Então gente Tem como a gente usar Tanto isso ao nosso favor E desflopar Tantos outros grupos No K-pop E a gente descobrir Tantos outros talentos Diminuir um pouco O ego inflado Dessa galera da Big Thrill Mostrar que tem muito mais Do que isso Para fãs de K-pop Principalmente na Coreia Fora da Coreia E mostrar que tem Muitos talentos ainda Então empresas Olhem para isso A gente está vendo Na internet Vamos pensar nisso E assim gente Tudo tem um momento Imagina a sua vida Pode mudar A qualquer minuto As meninas estavam saindo Do dormitório Para anunciar desbente No outro mês E agora elas vão ter Os maiores anos Da carreira delas Depois de 10 de debut Então assim Não desiste Do seu sonho Gente segue Pode ser que ainda Não tenha acontecido Mas se você continuar ali Você continuar batalhando Você vai chegar No seu momento Não desista Isso é o principal moral Dessa história Exato Então é isso gente Se inscreva no canal Dá like nesse vídeo Igual a gente falou E comenta aqui embaixo Se vocês estão amando Inclusive o E-Ride Das meninas Está chateando também Por causa que entrou Na onda Pode mesmo não ser Um One Hit Wonder Gente Então é isso Um beijo Anjão